Rapaziada, começando mais um vídeo aí, ó Mandar o meninozinho empinar lá e vamos que vamos pro rei Tamo junto Já deixa o like aí, se inscreve no canal que não é inscrito Tamo junto aí A gente tá no alto aqui, já é só esperar o adversário vir em cima e romper e romper o ral Vamos ver se o meu tá bom Cê é louco Vai ser um foguete agora, ó Caraca Tô aqui no aguardo Vem pro combate Olha a minha dele, viu Vai cá, minha dele Aqui é a minha dele, viu Aqui é a minha dele E aí, olha só a dele aqui Deixa eu ver ali no mato ali, ó A que tava indo buscar aqui Agora sim Eu acho difícil sair dali Tentar ir buscar lá O foco Mas tá lá, vou lá, manda a busca Vou lá, manda a busca Tá na linha Tá na linha Torei a parede Vou lá, vou lá Vou lá Vou lá O boy tourou lá Aí caiu ali A moça foi, pegou e me deu aqui Infelizmente eu voei aquela ali A primeira eu voei daquilo Peguei na região do boy Peguei na outra aqui Vou pro combate Anota aqui já Tô esperando o adversário Peraí, vamos ver que tem uma Daí Tá subindo uma verdinha ali Lá da praia Tá demorando muito Então o jeito é mandar a busca Tem uma lá embaixo Vou mandar a busca lá embaixo Tentar Tentar ir, né Que o vento tá dando vácuo Vamos lá O vento perdeu o vento É louco Infelizmente perdeu o vento aí Ela tem que baixar a minha Deixou ali Infelizmente O vento tá ruim demais Eu recolhi a minha Só teve uma aqui Eu perdi Mas o vídeo foi isso aí Deu só pra se divertir mesmo O vento tava muito ruim Hoje dando vácuo aí Os boys subiam e descem Enganchavam Infelizmente o vídeo foi isso aí Tamo junto Quem gostou aí Deixa um like Se inscreve Vou tentar gravar no outro dia aí Mais ela aí E é isso aí Tamo junto